olá pessoal e seja bem vindo a mais um vídeo do canal hoje vou mostrar pra vocês esse cartão aqui da Shandian é um cartão SD barato é barato eu paguei quinze reais em cada um porque eu tinha cupom hoje em dia eu não tenho mais ele vem nessa embalagenzinha ele vem com um papelão na verdade com essa embalagem destacado o adaptador é decente ele realmente mostra o o tamanho real algo diferente daquele oion oio de 128 gigas 126 ele ocupa todo assim sem dar nenhum erro pelo menos até agora não deu nenhum erro comigo e eu já fiz bastante já passei bastante jogo esse daqui tem os jogos de psp também junto aqui se eu passar de 60 gigas ele começa com roupê depois eu vou testar em outros lugares pra ver se é alguma coisa do psp ou é alguma coisa do cartão mesmo mas eu já passei cartão já passei os arquivos no computador ele não dá erro mas para reconhecer em si eu acho que não reconhece muito bem é que eu vou colocar aqui no jogo aleatório deixa eu ver vou colocar no zelda esse daqui foi um dos últimos que eu instalei normalmente os últimos aqui podem dar algum tipo de erro entendeu deixa eu colocar o microfone mais pra perto aqui é pronto perfeito e talente boa agora agora bora testar aqui do psp olha nenhum dados corrupidos ou seja essa marca xandia pelo menos pelo menos para 64 gigas toquei pô tenho nada reclamar aqui tem um refletos porque tá na capinha de acrílico eu sou meio desastrado aí eu gosto de colocar no acrílico para que proteja o videogame pelo menos um pouco o jogo do zelda como tá vendo tá legendado o esse meu psp aqui é aquele luma coisa assim tá funcionando perfeitamente ainda e isso foi tudo se gostar não esqueça de dar like compartilhar se inscrever no canal e esse cartão está aprovado